Alô, Espírito Santo, boa tarde pra vocês. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril do ano 2020. Quero mais uma vez agradecer a sua audiência. E eu quero lembrar que, infelizmente, infelizmente, é com muita tristeza que foi confirmada a primeira morte por coronavírus no Espírito Santo. O paciente era um homem de 57 anos e que estava internado no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. A confirmação foi anunciada pelo governador do estado. Hoje cedo, uma entrevista coletiva foi concedida à imprensa. Vamos acompanhar. Esse paciente procurou nosso pronto-corro de forma espontânea, no dia 24 de março, com queixa de síndrome gripal desde o dia 18 de março, com uma piora clínica. Ele chegou já com um quadro de processão, muita febre e de estenéia. Ele evoluiu no mesmo dia para intubação e ventilação mecânica. No dia 26, a gente já teve o resultado de que ele era um caso positivo. Ele era um paciente de 57 anos, hipertenso, moderado em tratamento e obeso. E esses eram os fatores de gravidade, mas é um paciente ativo. E realmente esses foram os fatores de gravidade dele no quadro que evoluiu com bastante gravidade e um resultado que foi desfavorável. E, apesar de todas as medidas, ele evoluiu com muita gravidade no endóbito ontem à noite. Quer dizer para vocês que o Estado tem se preparado. Esse momento, infelizmente, chegou. Nós expressamos normalmente nossos sentimentos à família e exaltamos a toda a comunidade, a toda a sociedade, a que apoie todas as medidas de distanciamento social, de isolamento e que entendam a importância de radicalizar na mudança do comportamento individual de cada pessoa. Nós precisamos, neste momento, entender que nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, a nossa cultura e precisamos extinguir o famoso aperte de mão, o abraço, o beijo, o gosto. Nós não podemos, neste momento, dar nenhum tipo de margem de possibilidade para o contágio do vírus. É realmente, é muito triste, porque é a primeira morte. E por isso que é importante a gente fazer esse isolamento social, ficar em casa, porque a gente percebe que tem muita gente, mas muita gente mesmo, levando tudo isso na brincadeira. Aí você vai falar, mas é a primeira morte, mas essa pessoa que morreu, ela tem família. Poderia ter sido eu, poderia ter sido você. Então, o importante é, neste exato momento, que seja a única morte. Mas, quem dera se fosse somente essa morte, mas nós sabemos que a cada dia a tendência é que as coisas, a tendência é que possa piorar. Queremos que não. Quem dera se isso tudo fosse um sonho, mas nós estamos vivendo a realidade. Tem um país muito próximo da gente, o Equador. Lá, tanta gente está morrendo que os corpos estão espalhados pelas ruas, estão queimando os corpos. Eu quero deixar bem claro, até o meu tom de voz, jamais eu vou entrar aqui no programa para fazer sensacionalismo. Mas isso aconteceu, está acontecendo nos Estados Unidos, é o primeiro país do mundo, potência. Morreu gente na China, na Espanha. E aqui no Espírito Santo, a todo momento, o governo, o secretário Nézio, toda a equipe dele passando as informações. Ah, mas é preciso abrir o comércio. O governo vai tomar as providências, porque a gente gostaria que isso tudo passasse logo. Mas nesse momento, por exemplo, essa quarentena que você às vezes está reclamando, porque você tem que colocar a cor na cabeça. Tem muita gente que está fazendo a quarentena em casa, tem o que comer, não é verdade? E ainda está reclamando. Agora eu paro para pensar, é aquela pessoa que às vezes está tendo que fazer essa quarentena e às vezes não tem o que comer. E neste momento, atenção, se você conhece alguém que mora na sua rua, no seu bairro, até mesmo aquele morador de rua que você sempre ajudou, que você continua ajudando. Nesse momento, quem pode, quem tem um pouquinho mais, que pode ficar em casa fazendo a quarentena com fartura, que bom, agora tem muita gente que não tem essa fartura. Nós temos casos de famílias que trabalhavam, eram pessoas autônomas, que todos os dias iam para a rua, ganhavam aquele dinheirinho, passavam no supermercado e ia ferir isso para casa, com as sacolinhas. Mas quantas pessoas hoje estão em casa e não estão conseguindo ter nada para comer? Então eu faço um pedido para você. Eu faço um pedido. Você conhece alguém na sua rua, que essa pessoa não mora na floresta isolada. E se você sabe se alguém mora na floresta isolada, vai lá e leva comida para ele. Eu acho que cada um fazendo um pouquinho neste momento, está certo? A gente vai conseguir vencer. A gente vai conseguir vencer. Eu gostaria muito que tudo isso, essas previsões, ninguém tivesse... Isso aí não vai acontecer. Mas o alerta é sempre aquele exemplo que eu dou para vocês. Posso dar o exemplo do mar? Quando a gente fala assim, olha, está vendo aquela correnteza ali? Ali já morreu muitas pessoas. Toma cuidado, não vai lá. Aí eu alertei você. Mesmo me alertando você, você me desobedece e vai lá no mar. Aí você morre afogado. Então, o governo do Estado está fazendo o que pode. População também vai ajudar. E a gente vai conseguir vencer, tá bom? E nesse momento, que o Papai do Céu, ele possa confortar a família desse senhor de 57 anos. Quer dizer, um cara novo ainda, né? Ia fazer 60 anos. Mas eu tenho certeza que o que ele representou aqui na Terra para a família, que a família possa aguardar. Que o Papai do Céu abençoe o coração dessas pessoas. E falando ainda de coronavírus, eu quero mostrar para vocês como o amor durante esse período de quarentena pode ser um grande gesto para acalmar o coração dos nossos velhinhos. São vários casos por esse mundo afora que mostra que os idosos precisam e muito da gente. Claro, nesse momento agora, mesmo que de longe, vamos acompanhar. Nesses dias de isolamento, não abraçar, não beijar, ficar longe dos nossos velhinhos, são grandes provas de amor. Mas mesmo de longe, podemos sim demonstrar o carinho que temos por eles. E é exatamente isso que um jovem de Pernambuco fez. Do outro lado da cerca, uma linda declaração de amor para a avó. Eu não vou abraçar a senhora nem beijar porque eu te amo, viu? Mas quando passar isso tudo, eu vou dar um beijo bem grande na senhora e um abraço, viu? Eu estou longe, mas estou perto aí no coraçãozinho da senhora, tá bom? E a senhora me ama. Eu sou a cama, eu ajeitei, não tenho pressão, o teu travesseiro lento, pra poder chegar. E no Distrito Federal, a neta fez uma linda serenata para a avó, uma idosa de 90 anos. Eu vim aqui cantar uma música pra senhora. Nos Estados Unidos, avô e neta protagonizaram juntos uma linda cena. Uma rua os separava em corpos, mas não em sintonia. E pra finalizar, uma fofura bem pertinho da gente, na Praia da Costa, em Vila Velha. Dona Sely ganhou uma diferente e linda comemoração no aniversário de 100 anos. O condomínio inteiro se uniu para parabenizar a idosa. Quero agradecer a minha turma do meu prédio. A todos. Estou completando hoje 100 anos de idade. Graças a Deus estou lúcida. O único problema que eu tenho é de andar. Um pouquinho que eu manco. Eu poderia ser coroa, estar no osso. Mas estou bem. Graças a Deus. Sei como agradecer. Foi uma surpresa muito grande pra mim. Fizeram até uma serenata. Ai, eu adorei. Magnífico e lindo. Dona Nancy, parabéns. Parabéns mais uma vez. Dona Nancy, por trazer essa alegria pra gente. Até pouco tempo, até pouco tempo, a dona Nancy, ela participava de ser mudando até de fazer hidroginástica. Mas essa alegria, dona Nancy, é que nós queremos aqui no Ronda. Porque quando a gente... Como que é o nome dela? Sely. Eu falei Nancy, Sely. Sely, parabéns, parabéns, parabéns. Então quando a gente fala dos velhinhos, cariosamente os velhinhos, que a gente fica preocupado com vocês, porque nós gostamos de vocês. Porque nós amamos vocês. Porque senão, a gente mandava todo mundo ir pra rua. Aí você pergunta, Matel Miranda, por que você não está em casa fazendo a quarentena? Na medida do possível, eu estou fazendo a quarentena. Não estou no grupo de risco. Mas pelo menos, se eu fosse hoje velhinho, com certeza, a própria empresa fala, Thelmirando, ó, você vai ficar de quarentena. Então, quando a gente traz essas demonstrações de carinho, do netinho com a vovó, do bisnetinho, isso tudo é pra preservar a vida de vocês. Porque mesmo assim, a gente percebe que tem muitos vovôs e vovós perambulando pela rua. Procure, liga pro seu médico, tá certo? Ah, meu vizinho falou que... Não, liga pro seu médico. O seu... Doutor, cheio de falar, quem está falando aqui é o falando de tal doutor. Estão falando aí que eu tenho que ficar em casa. Aí o próprio médico seu vai confirmar, tá certo? Não escuta aquelas pessoas. Não, está acontecendo sim. Nós amamos vocês, os velhinhos, tá certo? E parabéns aos netinhos, parabéns por esse gesto de carinho de todas as crianças. Eu gostaria até de abrir rapidamente um espaço aqui nesse meu comentário. Hoje a gente percebe que tem muitos netinhos que estão realmente demonstrando o seu carinho. Isso já faziam antes da pandemia. Mas nós sabemos que muitos hoje que tiveram a oportunidade do passado de abraçar o vovô, a vovó, não faziam isso. Então você está tendo a oportunidade. Para você que já sempre cuidou com carinho do seu vovô, da sua vovó, parabéns para você. Parabéns. Agora, se você no passado não fez isso, esquece o passado, viva o presente. Tenha certeza que o vovô e a vovó estão felizes só de você chegar na porta, igual a serenata aí que fizeram para a dona Seli. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha, a gente muda de assunto agora. Vamos trazer as informações policiais na tela para a gente. Olha só, em Vila Velha, uma casa foi destruída após a suspeita de vazamento de um botijão de gás. E a gente aproveita também para trazer outra informação, já que em Viana, um vigilante, ele foi morto a tiros dentro de casa. Vamos acompanhar. Em Campo Verde, Viana, um vigilante foi assassinado a tiros dentro de casa. A vítima foi identificada como sendo o Fabiano Alves de Novaes, de 44 anos. Ele foi encontrado pelo patrão, que foi até a residência do vigilante para buscá-lo, para fazer um trabalho que eles tinham combinado. Assim que o patrão chegou e entrou na residência, encontrou o Fabiano caído lá, morto a tiros. Os investigadores do plantão da DHPP estiveram no local, já colhendo informações para poder descobrir o motivo que levou à morte do vigilante. A informação que o patrão deu é que ele estava bebendo demais e era um usuário de drogas. Se esses fatos estariam ou não ligados ao homicídio, agora só as investigações para poder esclarecer. Foi tudo pelos ares. Da cozinha e da área de serviço, nada sobrou. Paredes e telhado. Tudo completamente destruído. Essa devastação aconteceu em um sítio, no bairro de Churi, em Vila Velha. Foi na manhã da quarta-feira. O motivo da explosão? Vazamento de gás. Isso mesmo. A dona Elvira contou que trocou o botijão de gás antes do almoço de quarta-feira. Mas como a casa ficava toda aberta durante o dia, ninguém percebeu nada. Foi só depois que eles trancaram a cozinha e que a irmã dela, a professora Regina Mara, entrou aqui para fazer o café, que tudo isso aconteceu. Dona Elvira não sabe se a irmã primeiro acendeu a luz ou se ela usou o clique do fogão, o acendimento automático, para ligar e fazer o café. Porque foi nessa hora que tudo isso que vocês estão vendo aqui voou pelos ares. Bujão de gás não foi, que ele não estourou. E quando eu ouvia a explosão, ainda estava deitada e até eu achar a chave para poder abrir naquela gomia, só ouvia ela gritar. A defesa civil esteve no local e condenou essa estrutura. O telhado e as paredes ameaçam cair a qualquer momento. O estouro foi muito forte. Todo mundo escutou. Eu realmente tenho muito medo de gás, porque a suspeita é que durante a madrugada, na hora de instalar o botijão, a suspeita é que foi vazando, foi vazando. Aí foi criando o gás, ficou todo acumulado ali. No primeiro momento que foi acender o fogão, aconteceu essa explosão. Por isso que é sempre importante, quando você acordar de manhã, primeiro abra a porta da sua casa, abra a janela para arejar. Mas serve de alerta e a gente aproveita para desejar melhoras para a professora, porque o estrago, pode até deixar na tela para a gente, foi grande o estrago aí da casa, nessa reportagem contada pela Suzy Faria. Olha só, parte da casa praticamente destruída, destruída e poderia ter acontecido uma coisa pior. Então a professora, ela ficou ferida, ela foi socorrida e claro, o imóvel praticamente foi todo destruído. Mas nesse momento a gente agradece ainda a Deus, porque ninguém, graças a Deus, perdeu a vida. Olha, uma pausa rapidinha no Ronda e a seguir tem participação da galera pelas redes sociais. Meu amigo, corre lá e deixe o seu recadinho, que no próximo bloco, com certeza, eu vou ler para você. A gente volta rapidinho. Tem, tem, tem que ficar em casa, lavar bem as mãozinhas e ficar em casa. Por causa de quê? De coronavírus. Oi, gente, eu não sou amiga, mas eu tenho que lavar álcool em gel, com água e sabão. Não. Tudo de óculos em gel. Tchau, hipervime! Tudo bem com vocês? Tem que ficar, lavar bem direitinho. Por causa do coronavírus. Não. Coronavírus mata, também tem que passar álcool na mão. Não. E não sair de casa, tá bom? Se vocês puderem fazer isso, tudo bem. Tchau! Tchau! Oi, eu sou a Rebeca e eu vim falar sobre coronavírus. Vocês têm que lavar as mãos bem assim, ó. Tem que lavar o urso também. Tem que passar álcool em gel, para suas mãos não ficarem com doença. Não pode botar suas mãos em nariz e boca. Se for espirrar, cubra o nariz e a boca. Vai estudar. Não só ficar em casa. Isso não é férias, isso é sério. Tchau! Obrigado, ó. Beijos para vocês, crianças. Muito obrigado. Você também pode mandar o seu vídeo, tá certo? O nosso WhatsApp está na tela. Você manda, né? Como que você está passando aí a sua quarentena, a sua casa? Grava um vídeo que eu quero mostrar a você também aqui no Ronda. E eu tenho uma pergunta para fazer. A pergunta do momento é a seguinte. Atenção. Vamos lá, vamos lá. Olha, a pergunta do momento é, nessa quarentena, para dar uma voltinha na rua, vale a pena fazer de tudo? Tem gente que acha que sim. Dá só uma olhada nesse arbusto. Nada demais, né? Mas espera aí. De repente, ele foi parar no meio da rua. Como assim? Vou explicar agora para vocês. Na verdade, na verdade, essa foi a ideia que um morador do Reino Unido, ele teve para fugir da quarentena. Ele se vestiu de arbusto para respirar um pouco de ar puro. Olha só, a cena foi registrada por um vizinho e as imagens se bombaram nas redes sociais. Agora, em seguida, o flagrante, o camuflado, voltou para casa com uma sacola de compras. Que coisa, hein? Deixa na tela. Olha só, vovô. Oiteu, eu fico imaginando no momento que ele entrou no supermercado. Eu acho que ele assustou todo mundo. Não, vovô. De repente, claro, ele chegou lá como se fosse um arbusto, né? Ele chega lá para fazer compra, né? Todo mundo arregulou o olho, mas depois ele fez as compras. Agora, que criatividade. Olha só, ele rolando, hein? Rapaz, que coisa magnífica. A criatividade do ser humano, tá certo? Pelo menos ele se protegeu, né? Esse não somente protegeu o rosto inteiro, mas o corpo inteiro. Criatividade, show de bola. E agora, vamos ao Facebook. Eu quero saber o que a galera está fazendo em casa, né? Nessa quarentena. Vamos lá. Arroz e morena. Eu comendo muito. Que bom, hein? Quem não gosta de comer, né? A Mery. Ó, sou a Mery, moro em Bom Pastor Viana. Papai está me obedecendo direitinho e ficando em casa de boa. Parabéns. Na próxima, você coloca o nome do papai, tá bom? Carlos Eduardo, tá fazendo nada. A Mônica Araújo, boa tarde. Hoje é o dia especial para a mamãe de autista. Quero mandar um abraço especial para as mamães de autista, acompanhando o nosso programa, já que hoje é o dia... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É o dia da conscientização do autista. A Jéssica Santos, nada para fazer. Vou tirar um cochilo. Dormir também faz... É ótimo de descansar um pouquinho, né? Depois do programa... Ah, depois do programa, tá bom. Sou de Vila Nova, de Colares na Serra. Jéssica, muito obrigado. Tem mais algum recado? Tem a Priscila, né? O senhor mandou um vídeo para a gente. Obrigado. Obrigado pelo carinho de todos. A gente fica por aqui, agradecendo o seu carinho. Se você perdeu alguma coisa, acesse o tribunal online.com.br. Que papai do céu abençoa essa quinta-feira. Para você que vai dormir, bons sonhos. Tá certo? Para você que vai continuar acordado, continue acompanhando a programação aqui da TV Teguna SBT. Tchau, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado, obrigado.